O sistema Voazã consiste no melhor aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. A técnica foi tema de um dia de campo realizado no município de Vale do Sol e a repórter Karina Venzo Cavaleiro conta como funciona esse sistema. A técnica do pastoreio Voazã foi tema de um dia de campo realizado em Vale do Sol. O evento reuniu produtores de leite de 14 municípios e contou com a realização de palestras, relato de experiência de produtores do município de Santa Maria e uma visita técnica a uma propriedade rural. No período da manhã, aconteceu a palestra com o professor e engenheiro agrônomo Humberto Sório, que apresentou exemplos e trabalhos desenvolvidos na Costa Rica, Uruguai, Argentina e nos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destacando a pastagem como principal fonte de alimento dos animais e a qualidade do leite produzido. Tratamos hoje na palestra aqui no Vale do Sol sobre a utilização racional das pastagens, de como o produtor pequeno pode, em áreas restritas, ter alta produção de leite e com baixo custo, porque o pasto verde é o alimento mais barato que pode existir. E para que os leiteiros tenham um planejamento alimentar para que usem cada vez mais o pasto na nutrição das vacas e menos o uso de ração e que isso sobre dinheiro, sobre renda para eles desfrutar. E nós queremos também que os produtores, que os filhos dos produtores se interesse. E se os produtores estiverem trabalhando desorganizados, com vacas mal alimentadas e sujas, a nova geração não vai ficar. Agora, se nós trabalharmos com o pastoreio racional, com a divisão intensiva das pastagens em vários piquetes ou potreiros, nós vamos ter mais produção e nós vamos ter principalmente uma nova geração de filhos de produtores se incorporando à produção. O sistema voazã consiste no uso racional das pastagens e se dá com base em quatro leis. A lei da ocupação, a lei do repouso, a lei da ajuda e a lei do rendimento máximo. Em cima desses princípios, é baseado todo esse trabalho, onde se consegue o máximo aproveitamento das pastagens e, consequentemente, a gente tem observado também muita saúde das vacas. Esse sistema é muito adequado às pequenas propriedades porque ele é um sistema de baixo custo, baixo investimento e pode fazer ele gradativamente. Você consegue implantar ele gradativamente e os resultados vêm ao longo do tempo também. É um sistema que ajuda muito na questão da mão de obra também. Ele pensa muito na parte social da família, tanto a questão de baixo custo como a questão da pouca penosidade dos trabalhos. É muito fácil de trabalhar com ele. A pessoa tira leite de manhã, solta as vacas para o pasto, onde vai ter sombra, vai ter água no piquete, e depois de tarde ela retorna, tira leite de novo e solta para outro piquete. Então isso aí acaba diminuindo muito a mão de obra do produtor e a dependência também de insumos externos. A propriedade da família Kretzmann, na linha alto, quilombo, foi a sede do evento. Pai e filha são responsáveis pelo manejo do rebanho, que hoje é formado por 26 animais, sendo 17 em lactação. Na propriedade, foram organizados 65 piquetes em 7 hectares. A média de produção é de 17,5 litros de leite por vaca ao dia. Além da pastagem, cada animal recebe diariamente um complemento alimentar de 3,5 kg de ração. Completamente satisfeitos, a intenção é diminuir cada vez mais o plantio de tabaco, e aumentar um pouco mais as vacas, e aí ficar, estabilizar, assim, em média de 20 vacas em lactação. E a gente está fazendo de tudo para tocar essa propriedade aqui, eu e a minha filha, que hoje ela está assumindo praticamente já várias funções aqui dentro da propriedade. Ela cuida de toda a questão de anotações e essas coisas, assim. Então, ela tem um gosto por isso aqui. Então, ela diz que vai ficar aqui, que vai seguir a minha propriedade, que vai me suceder aqui. Então, a gente está fazendo de tudo para isso acontecer, né? Que é o que a gente quer, que os filhos fiquem aqui. As atividades com os animais são desenvolvidas por Rosmar e a filha Ana Carolina, e as decisões sobre o futuro da propriedade rural são tomadas em conjunto. Quando a gente resolve de fazer um investimento ou alguma coisa assim, a gente conversa, analisa as possibilidades, vê se é viável ou não, né? Porque não é justo eu fazer um, vamos dizer, agora fosse fazer uma dívida que ela teria que ajudar a pagar, né? E ela não concordasse com isso, né? Então, ela já tem 17 anos praticamente. Então, ela já tem que ajudar a tomar as decisões, né? Que vai ser para ela no futuro. Permanecer na propriedade rural é o objetivo da jovem produtora. E o incentivo do pai é fundamental nessa decisão. O que me motiva bastante a ficar aqui na propriedade é o incentivo que o meu pai me dá, é o investimento que ele está fazendo com toda a propriedade. Gosto do meio rural, gosto dos animais e gosto do que eu faço, gosto de estar ajudando. E eu vejo a importância que o meio rural tem. Gosto do meio rural, 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 Obrigado.